Diga, Bully. E aí, Gilmar? Tô aqui, nosso amigo Bully, pessoal. Bully aqui tá... Aqui é o sítio dele aqui. Tá trabalhando aqui, né, Bully? Tu tava na terra ali, não foi? Foi. No caso, tu vai plantar ainda. É, eu vou plantar. Agora eu vou fazer uma plantaçãozinha. Aí tu fez tipo uma charca aqui, né, Bully? É, uma charquinha. Tanto... É, laranja. Tem coco da Bahia. Pé de caju. Tem manga, cirugueira. Aí tu vai pegar, como eu disse, tu vai pegar lá os... As mudas de banana, né? É, eu vou plantar. E aquela parte lá embaixo, tu vai arar ainda. Lá de baixo. É, eu vou arar. Essa aqui é tarada, né? Já tá arada, né? Aqui é o arado dele, pessoal. É, parece que as plantas empatam a arada e a arada. Ah, é. Aqui, ele mesmo fez. Tem vídeo no canal aí. É, ilarano. Né? E aqui é uma... Como é que chama essa aqui, Bully? Capinadeira. Capinadeira. É, tá um arado aqui. Ali, vou mostrar aqui a pouco, vou mostrar as enxadas. Tudo que ele fez aqui. Né? E tem outro arado, vai ter lá embaixo, né, Bully? Vai ter lá embaixo. Aham. Aqui também, Bully fez também, né, Bully? É. Pra trabalhar aqui na roça. É, pra trazer a capinadeira, carregar a coisa aqui pra roça. Ah, e aqui é outra parte, né, Bully? Aqui é as enxadas de capinar. São essas aí. Aí, pessoal, ó. As enxadas. É. O Bully faz tudo. Aqui é a cargueira. É. É. Aí, Bully, logo logo tem banana aqui, né? Já tem um caixinho aí. Tem um caixinho aqui. É. Aham. Aqui, pessoal. Bom isso aqui, ó. É. Mas você me chamou isso aqui, Bully? Caxixe. Tem muitas pessoas que chamam caixinhas, né? É. Caxixe. Olha o outro grande aqui, ó. Esse aqui tá no ponto, Bully. Já. Tá no ponto, ó. Grandona, Bully. É. Tem mais, Bully? Tem mais outra lá de guarda-mãe. É. Aí, em meio e meio, a gente acha. Ó, pessoal. Aqui é pé de canela. Pé de canela. Esse aqui. Eu não conhecia, não, Bully. Aqui é a canela. Mas o chá é gostoso demais, viu? Aí tem na roça lá. Aqui é outra parte, Bully? É. Esse aí também é de ará também. É de ará também. Ah. Esse aí é rotativo. Ah, entendi. Esse aí eu quase não uso. Aham. O espaço é pequeno pra girar ele. Aqui tu plantou umas palmas, não foi? É, pra ter umas palminhas também. Aham. Aqui é a rumã, ó. É. Conhece por a rumã. Arrumã, é. Um ótimo remédio, né, Bully? É. Aham. Aqui, Bully, plantou, foi um girimum. É, girimum. É, não quer ser ou não, foi, Bully? É, não quer ser ou não, não quer ser ou não, foi, Bully? Não, não quer ser ou não, não quer ser ou não, Bully? É. Mas tu já colheu, não foi? Já, quer ser. Aham. As gandias foram colhidas. Aham. Tem mais. Segura aqui pra mim, Bully. Aqui também, pessoal. Quiabo. Quiabo tá bom de colher, Bully. Tá. Ó. Tá no ponto de colher. Colheram ontem aí, ó. Foi? Aham. Entendi. Colheram ontem direito. Aham. É isso aí, Bully. Aqui, Bully, ó. Mais aqui, ó. Ó outra aí, ó. É. Essa aqui tá grande, Bully. Ah, tá grande. Ô, Bully, tem dois tipos, não tem? Tem uma lisa. Tem uma escaroçuda, né? E escaroçuda. É. Na verdade, é da mesma ou não? Não. Tem diferença, né? Tem diferença. Ah. É igual elas, assim, mas tem uma diferença, né? É. Ó, pessoal, pra saber o quiabo, quem não sabe aí, tá no ponto. Como é que é, Bully? Quando ele está... Tá no ponto mesmo. No ponto, quando ele tá bom mesmo pra colher, aí você perta aqui, ó. Aí ele tá bom. Esse aqui mesmo tá bom, ó. Entendi. É, ele tá bom, né? Ah. Aqui tá bom de colher. Agora, esses que tiver que a gente perta aqui, ele tiver duro, não perta mais nada. Ah, entendi. Todos aqui tão bons. Já eu sei, sabe? Como, Bully? Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. E droba aqui, ó. E droba, né? Você faz taco. Ah, tá no ponto. Tá no ponto. Aham. Ah, puxa. Aí, ó. Ah, é mesmo, é. É verdade. É. É só isso aí, pessoal. Só um vídeo curto aqui, do... Da charca de Bully aqui. Eu vim ver lá na terra ali, né? Aí, aproveitei e fiz esse vídeo aqui, mostrando aqui, um pouco aqui da terra dele. Tem um pé de macaxeira ali. É macaxeira ou andiaca mesmo, Bully? É macaxeira. Macaxeira. Aham. Aqui é o capim santo, que a gente chama. Capim santo. Um chama capim sidera, né, Bully? É, capim sidera. Aham. Esse aqui é o alecrim, né? Alecrim, é. E esse aqui é o gigibe. Esse miudinho aqui é o gigibe, ó. Ah, entendi. Ele parece um... Um nosso pai de mato, né? É. Lembra um pouco o pé de açafrão, né? É, mesma coisa. É. E essa bola, Bully, ó. Essa bolinha tem que voltar de crescer, não crescer, não. É. Pimenta. Fazer moito aí, adeusado. Olha aí, ó. É. Aqui o pé de pimenta, malagueta. Malagueta. É. Essa aí, Bully. Aqui, logo, logo, aqui tem um bocado de pé de banana, né, Bully? É, logo, logo, aqui vai ter uma charca de banana. É, capixada. Aqui tá perdendo o... O quiabo já tá perdendo, já. Tá perdendo. É, tá no ponto. Olha, aqui já tá... Ficando ruim, já. Mas tem muito quiabo aqui, né, Bully? Aí, pega. O Bully me deu. Mandou tirar aqui. Tirar essa aqui. Aqui, duas tá bom, Bully. Duas tá bom. Aqui tem o tanto, o modelozinho. Só que o modelozinho não pega aonde. Deixa eu colocar aqui, Bully. Tem a casa bonita aqui dentro, rapaz. É isso aí, Bully. É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Só foi um vídeo curto aqui. Tchau, tchau. E aí, tchau.